e virtualmente, eles nos assistem de longe, cidadãos e cidadãs que estão presentes e todo o público que assiste de forma remota essa solenidade. Boa tarde a todos e todas. Passadas as eleições e a diplomação ocorrida de forma virtual, este é o momento em que nos encontramos para formalizarmos a posse dos mandatos que passamos a cumprir a partir dessa data. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade dessa solenidade para fazer alguns agradecimentos. Agradecer à Justiça Eleitoral pela condução do processo e pela agilidade das suas ações que evitaram em muitos momentos que prevalecesse a mentira e a difamação. Agradeço às polícias militar, civil e federal pela atuação vigilante, principalmente no segundo turno. Agradeço a todos e a todas que participaram como candidatos e candidatas, em especial os que fizeram campanhas limpas e honestas, pois desta forma ajudaram no avanço da nossa democracia. Parabenizo os que foram eleitos e destaco a presença das quatro vereadoras. A nossa querida Silvinha, a vereadora mais votada dessa casa, a Glória da aposentadoria, a Deise e a Moara. Nós queremos sempre mais mulheres na política, que com sua história, com sua experiência, com sua competência, vocês terão muito a contribuir com os trabalhos da legislatura que se iniciem. Por fim, agradeço ao povo de Contagem por ter me concedido a oportunidade de exercer pela terceira vez o mandato de prefeito. Gente, ser escolhida para administrar a terceira maior economia do Estado é motivo de honra e orgulho. Tenham a certeza de que eu vou trabalhar de forma incansável para que a nossa cidade se reencontre com ela mesma e volte a ser, como repetimos várias vezes durante a campanha, feliz de novo. Apesar da crise econômica e sanitária que atravessamos, eu estou otimista, pois eu acredito em nossa gente e na soma dos nossos esforços para vencer os obstáculos e enfrentar a pandemia de forma firme, coerente e atenta aos avanços da ciência. Respeitando as medidas de segurança, pautando nossos atos pelo bom senso e garantindo a vacinação em massa no nosso município assim que possível. Da nossa parte, vamos potencializar as iniciativas da Prefeitura para aquecer a economia local e buscar meios e recursos para retomarmos o caminho do desenvolvimento e da geração de trabalho e renda. Sei que temos muitos desafios, eu como prefeita, vocês como vereadores e vereadoras e também cada cidadão e cidadã, pois é nosso dever, além de votar, acompanhar de perto as ações do Executivo e do Legislativo. Da nossa parte, vamos ter uma gestão que irá incentivar a participação popular por meio de variadas formas de mobilização, além de garantirmos a divulgação por meio do jornal oficial e do portal da transparência, de informações que vão facilitar a fiscalização dos gastos e da aplicação dos recursos da Prefeitura. Reafirmo o meu compromisso de governar para todos e todas. Para os 147.768 eleitores e eleitoras que me deram o seu voto no segundo turno e também para os demais que votaram no segundo colocado ou que se abstiveram ou que votaram branco ou nulo. Vou governar com diálogo, respeitando as diferenças, sem raiva, sem rancor. Vou governar para todas as regiões, sem discriminar nenhuma delas. Exatamente como eu fiz em mandatos anteriores. As eleições acabaram no dia 29 de novembro e não há mais palanque armado. Os ataques rasteiros e covardes que sofremos e denunciamos de triste memória foram superados pela maioria da população que nos elegeu por acreditar na verdade no nosso projeto político e em minha trajetória de vida. A hora agora é de unirmos homens e mulheres de bem que queiram fazer o melhor pela nossa cidade. De agora em diante, a nossa tarefa maior é zelar pelos interesses da coletividade, administrando de forma a beneficiar a maioria, em especial os mais vulneráveis e carentes da ação efetiva do poder público. E faremos isso de forma austera, transparente, dedicada e eficaz. É a partir destes princípios que espero estabelecer com essa casa uma convivência produtiva e frutífera, de respeito e autonomia e a representatividade de cada um e de cada uma. Desejo que o maior beneficiado pelas parcerias entre o Executivo e o Legislativo seja sempre o povo de contagem. Razão principal por termos chegado até aqui e principal motivação para exercermos com zelo e competência os nossos mandatos. e que eles sejam cumpridos combatendo privilégios e colocando a força da nossa representatividade na consolidação de políticas públicas a serviço de quem delas necessita e carece. A todas e todos, eu deixo o meu abraço fraterno. E que possamos colocar nossas melhores energias a serviço deste povo honesto e trabalhador que sustenta a pujança do nosso município. Eu desejo que 2021 seja um ano melhor, com mais saúde, com mais empregos, com mais abraços, com mais sorrisos. Que a nossa cidade e a nossa gente sintam-se abençoados e iluminados de forma permanente. Muito obrigada, sucesso para todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.